Pastor, que Deus a minha vida, que sabe o que eu passei, eu e meu esposo. Então eu quero pedir para os irmãos do Corpo de Pátio, que tenha fé, que acredite, e espere que tudo é na hora do Senhor. E eu sofri muito, gente. Meu esposo, eu sou casada, tem seis anos, a gente morou hoje com dez anos. Eu sofri demais com meu esposo na vida lá fora. Eu não tinha prazer de fazer uma comida dentro de casa com ele. Porque no final de semana, eu não estou de menos pressão no meu esposo. Estou aqui para testemunhar, para vocês verem o que Deus é capaz de fazer na verdade. Eu cheguei um dia na igreja e falei, pastor, o pastor, eu estou esperando essa vida mais não, não tem marido. Bati no final de semana, não tinha esposa dentro de casa. Nunca faltou nada para mim comer e nem para beber, porque sempre foi muito tão plena. Mas a presença dele faltava 24 horas. Eu não desanimava, eu não mudei lá da idolatria, com menino pequeno, da grandeidez. Mas Deus fez algo tão especial na minha vida, gente. E hoje eu tenho prazer. Se eu fazer arroz com feijão, eu tenho prazer de comer. Eu tenho um esposo que está ali 24 horas na minha casa, está presente aqui na minha vida. Tem Deus, Jesus na minha vida, na minha família. Não tem nada de idolatria, mas as coisas que eu acredito, eu vi que é só Jesus que faz. Não tem nada de idolatria, não. Acredita, irmãos. Não é fácil. O que eu passei com os irmãos, não é fácil. Só quem mesmo me conhece e testemunhar o livro dentro da igreja. Pastor é a minha maior prova. Sabe o que eu passei. Foi 40 dias de luta pra rarcar o inimigo de mim. Quando eu me pegava, 4 pessoas me seguravam dentro da igreja. Então foi obra mesmo maligna. Eu tinha medo de ficar sozinha com meu filho e matar meu filho, gente. Só pra vocês terem uma ideia. De fazer arroz com meu filho, quando eu voltasse normal, já ia forçado demais. Mas como Deus é maior, Deus protegeu não só a mãe, mas também a família. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E eu vou louvar as lindas, Deus. Vou louvar a Deus com lindas. Vai glorificar o seu santo. Vamos ficar aqui, gente, na presença de Deus. Porque se eu for contar tudo, 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 a noite inteira, não é, não é, pastor? Porque é muita coisa que eu tenho passado na minha vida. Mas só com Deus a gente consegue vencer. Vamos, vamos. Amanheceu E tudo está do mesmo jeito E ficou Ficou Glória a Deus Aconteceu Aleluia Nada pra você Mudou Mudou O dia vem O dia vai A noite vai Você Está Chorando Sofrendo Você Está Chorando Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Sua história Vai mudar A minha vida Mas Deus Vai por fim Essas lágrimas Estou perdido Vou ter fé Vai cantar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai retornar Vai nem ver Só precisa ter fé Vai mudar Vai mudar Só precisa ter fé Vai mudar Vai mudar Vai a Deus Aleluia Aleluia Santo, Santo É o nome Aleluia Toda honra e toda glória Dar Nosso momento Jardim Aleluia 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 E está aí, chorando, sofrendo, voltei E está aí, chorando, sofrendo Mas Deus vai mudar a sua história Vai mudar a sua vida Mas Deus vai ouvir Essas lágrimas vão em ti Vai mudar a sua história Vai mudar Vai mudar Vai restaurar Vai liberou Vai clavar Vai restaurar Vai restaurar Vai restaurar Mais Deus Vai mudar Sua história Vai mudar Tua vida Mas Deus Vai ouvir Nessas lágrimas Comerir Comerir Vai dando o amor Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai liberar Só precisa ter fé Vai dando o amor Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai mudar Aleluia Eu estou aqui em louvar o Senhor Recebemos cuidados Em nome de Jesus Não fazer com o céu Chama lá